o canal chuva no nordeste olha só coisa rara de se ver aqui em meio de setembro muita chuva aqui agora nesse momento aqui assentamento que acima da forna município de Itaíba e Pernambuco olha só fechado muita chuva mesmo viu a água correndo aqui já de rolo aqui no terreiro aqui na bequeira aqui com força canal chuva no nordeste é o canal da chuva né aqui é o mato aqui como tá seco já chuvando bastante viu muita chuva aqui em Itaíba agora nesse momento em Itaíba e Pernambuco aqui para a lagoa fechado viu e chegando mais muita chuva mesmo chegando aqui no momento viu setembro continua chuva falou um abraço a todo canal aí e aí e aí